O Skate é tudo, é essencial, além de ser meu esporte predileto, é meu meio de transporte, ele traz pra mim raciocínio rápido, pensamento rápido, é bom pra minha saúde, faz bem pra mim, eu preciso andar de skate praticamente todos os dias, se puder todos os dias é melhor ainda, e é necessário, cara, acho que faz bem como qualquer outro esporte, acho que é tudo saúde, é muito bem praticar o esporte, no meu caso o Skate, graças a Deus. Eu ando o Skate pra mim mesmo, mas eu sempre tento manter o mesmo nível, como ando o Skate bastante tempo também, acho que o esporte é importante também, aqui no Brasil ainda está começando a crescer essa parte do Skate, é um esporte, aqui em Santa Maria ainda é pouco também, é pouco conhecido como esporte, a galera recém está, a galera nova está começando a andar, a galera está vendo a galera andando de skate, começando a andar de skate, eu acho que está começando a mudar, eu acho que a gente está começando a um passo, entendeu? Primeiro passo que a gente está dando agora, então é um esporte no esporte. É uma sessão única, eu sempre falo que como de dois dias andar de skate só quem sabe como é que é, né? E é uma sessão única, é bom, faz bem pra mim, eu ando de skate quando eu estou feliz, quando eu estou triste, quando eu estou de cara, qualquer coisa, a melhor coisa é andar de skate, relaxar, faz bem pra mim, faz bem pra alma, e é muito bom. Se estiver em primeiro lugar, eu acho que ter liberdade, uma sessão única de liberdade, eu acho que poder botar o skate nos pés, embalar e sair andando, eu acho que isso é único, entendeu? A sessão da liberdade, ninguém tem que parar, nada fazer tu parar e tu andar livre, assim ó. Primeiro eu acho que é uma sessão da liberdade, depois o segundo prazer também, andar de skate, é muito bom. A sensação é que tu vai lá, tentar uma manobra, tentar, 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 aí tu vai lá e acerta, pum, isso nada paga. É uma sessão única mesmo, é muito bom, faz muito bem. Aí o cara vai tentar, 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 até acertar. E se não rolar no dia, vai rolar no outro, skate é isso também, a superação. Vem, professor. É competência em relação ao espaço e à liberdade, né cara? Tu poder botar o skate no pé e sair embalando. Eu acho que skate na rua é essencial, eu vim, comecei a andar de skate na rua, ando há muito tempo na rua também e falo pra galera nova, ó galera, vamos andar na rua. Acho importante pista, mini ramp, bola, etc. Mas eu acho que a origem de skate é na rua e tem que andar na rua, tem que subir calçada, descer calçada. Essa parada de tu, ah tu sobe uma calçada e quando veja rola um pico, tu pula de flip, tu já rola uma outra manobra. Raciocínio rápido, entendeu? Skate rápido. Tu anda na rua e depois tu vai andar de skate em qualquer lugar. Eu acho que é o básico, assim, tu usar os obstáculos na rua, tem um banco, tu pula o banco, tem uma rampinha, tu sobe na rampa e salta. Essa única liberdade também, andar de skate em tudo, assim, pô, andar de skate, sair embalar e andar em qualquer coisa, em qualquer lugar. Cara, uma linha na rua, ela é muito rápida, entendeu? Como eu te disse, tu sobe uma calçada e tu já mal arruma o teu pé e te dá outra manobra. Então, cara, vai tudo na cabeça, entendeu? É muito rápido, não é nada pensado. Isso que eu acho legal também, porque às vezes tu anda numa pista ou tu corre um chame e tu vai pensar, minha linha é essa, é essa, é essa, vou dar tal, 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 manobra. Não tu anda na rua não, tu bota um fone no ouvido, tu esquece da vida, sai embalando, pula, é tudo na cabeça, é muito rápido, entendeu? Então, é muito massa também por isso. Eu vou de skate até trabalhar às vezes, cara, e eu acho muito legal, acho que a galera fica, às vezes, como eu te disse, estão se acostumando a olhar a skate e a galera andar de skate. Eu vou trabalhar de skate, embalo na rua, a galera às vezes fica meio assustada olhando, mas é tudo questão de costume, eu acho também. Eu acho que é muito bom, é melhor eu ir de skate do que eu ir de carro, digamos assim também, né, cara? Faz bem pra mim, faz bem no meio ambiente, faz bem pra tudo, é bom pra todo mundo. Eu acho que num futuro próximo, tomara que a galera ande mais de skate pra se locomover também. Ah, vou em tal lugar, vou de skate, vou ir trabalhar, vou de skate, eu acho que é bom, faz bem, todo exercício é válido, né? Acho que é isso também. Mesmo a vida inteira é meio difícil, né, cara, mas é isso aí, cara, é sessão única, acho que todo mundo tem que andar de skate, andar de skate pra si. Andar de skate é muito bom, é uma sessão única e eu acho que a galera tem que mais andar de skate na rua mesmo, cara. O aprendizado de skate é muito bom, o que eu aprendi na rua, o que eu aprendo hoje todos os dias com meus amigos andando de skate na sessão é muito bom também. Tu tá andando de skate com uma galera, tu vê a galera acertando a manobra, tu pilha, bah, vou tentar essa, sei que eu consigo e tu vai atrás. É isso que tu vê na rua também, cara. E a superação, tu ir lá pular uma escada de 5 degrau, amanhã tu pula uma de 10 e assim que vai, cara. Tem que sempre manter o nível e andar de skate bastante, prática e é isso aí, nada mais que prática, né? Andar de skate todo dia assim perto, né? E eu acho que é isso aí. E aí E aí Amém.